Música Enquanto sinto as lágrimas descer Me sinto fraco pra me desesperar E no meu coração eu carrego o vazio O tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou ameaçado, mas me sinto só É meio a tantos, não passa o nosso final Não entrego a nada, mas eu sempre sou Preciso de você E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu venho de ti Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar, eu sei que vem Porque eu me amo E tudo que eu quero acertar Entrego a minha vida hoje em que eu Ao dar pro que eu Te amo Só peço de você Só peço de você Só peço de você Que está o meu prazer Que está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar, eu sei que vem Porque eu Te amo E tudo que eu quero acertar Entrego a minha vida hoje em que eu Ao dar pro que eu Te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar, eu sei que vem Porque eu Me amo E tudo que eu quero acertar Entrego a minha vida hoje em que eu Ao dar pro que eu Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, a tia mudou